Glória a Deus Vamos adorar nesse Deus Ele tem poder de derramar o seu poder aqui nesta noite Aleluia Receba o sol e poder Aleluia O impacto de glória vai acontecer aqui Esse lugar vai tremer O impacto de glória vai acontecer aqui Esse lugar vai tremer Vai tremer, vai tremer De unção e de poder Vai tremer, vai tremer De unção e de poder Vai tremer, vai tremer De unção e de poder Vai tremer, vai tremer De unção e de poder Tira a sandália dos seus pés, esse lugar santo és Tira a sandália dos seus pés, esse lugar santo és E Deus vai falar contigo como falou, como foi Se tu quer, vós receber a unção e o poder Se tu quer, vós receber a unção e o poder Este lugar está cheio de glória, quem renove tem vitória E quem tem fé vai receber, então receba aí o nome de Jesus Aleluia! Receba a unção, receba a poder, deixa Deus encher, deixa Deus encher Receba a unção, receba a poder, deixa Deus encher, deixa Deus encher Receba a unção, receba a poder, deixa Deus encher, deixa Deus encher Oh, aleluia! Quem tem a unção do Espírito Santo aí? Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui Aleluia! Já vejo um crente se encher, de unção e de poder Já vejo um crente se encher, de unção e de poder Já vejo um crente se encher, de unção e de poder Já vejo um crente se encher, de unção e de poder Então recebe aí, enquanto eu estiver louvando a Deus Você vai recebendo o poder, o Espírito Santo de Deus Receba a unção, receba a poder, deixa Deus encher Receba a unção, receba a poder, deixa Deus encher Receba a unção, receba a poder, deixa Deus encher, deixa Deus encher Aleluia! O salão e poder Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Número dois, querido! Aleluia! Continue adorando o Espírito Santo, querido! Quem te fez uma promessa está aqui nesta noite Se Ele te fez uma promessa, glorifica o nome dEle! Aleluia! Se Deus te fez uma promessa, não desista, não é hora de parar Quando o soldado está na guerra, Ele tem que confiar Preocupar não é preciso, Deus te deu armas pra lutar Se o comandante está do seu lado, você pode guerrear Ele vai na frente e passa por cima dos seus inimigos Porque Ele é Deus Quebra os ferrolhos, derrumba as muralhas Quem está com Ele não perde a batalha Esse Deus é poderoso, é dono do poder Ele te deu autoridade pra você vencer Meu inferno nem a morte pode lhe deter Você foi o escolhido mesmo pra vencer E se passares pelo fogo, não te queimarás E se entrares pelas águas, não te afogarão Até na cova dos leões, ele está presente Ele faz isso e muito mais pra te abençoar E Ele faz abençoar nesta noite, aleluia Glória a Deus Ele tem poder Preocupar não é preciso, Deus te deu armas pra lutar Se o comandante está do seu lado, você pode guerrear Ele vai na frente e passa por cima dos seus inimigos Porque Ele é Deus Quebra os ferrolhos, derruba as muralhas Quem está com Ele não perde a batalha Esse Deus é poderoso, é dono do poder Ele te deu autoridade pra você vencer Meu inferno nem a morte pode lhe deter Você foi o escolhido mesmo pra vencer E se passares pelo fogo, não te queimarás E se entrares pelas águas, não te afogarão Até na cova dos leões, Ele faz presente Ele faz isso e muito mais pra te abençoar Ele faz isso e muito mais pra te abençoar Ele faz isso e muito mais pra te abençoar Aleluia, glória a Deus